Já ouviu falar da falácia do conceito congelado? É aquela falácia que alguém resolve para fundamentar uma argumentação falha, congelar um determinado conceito atribuindo ao concreto conceituado uma característica que não é determinante da sua identidade. Um exemplo disso ocorre quando alguém, para defender uma tese indefensável, resolve descaracterizar uma entidade alterando ou desconsiderando sua essência para classificá-la ou identificá-la por um atributo ocasional ou irrelevante. Isso ocorre muito com os anarquistas, que de tanto se oporem ao governo, não admitem que governo são um bem necessário e que ele pode existir financiando-se voluntariamente. Se o governo é financiado voluntariamente, então não é governo, é uma empresa, dizem. Governos, para serem governos, necessariamente devem cobrar impostos da sociedade, decidem. Ora, sabemos que imposto é espoliação, é uma cobrança efetuada com o uso ou ameaça do uso da coerção. Logo, pela lógica, qualquer um que expolia alguém com o uso ou ameaça de uso da coerção seria um governo, se esse fosse seu único atributo ou seu atributo essencial. Não, governos não se caracterizam pela forma com que se mantém e se financiam. O que identifica uma entidade como governo é a sua origem e finalidade. A origem do governo advém da outorga pela sociedade, ou parte dela, do poder de usar a coerção para retalhar contra aqueles que iniciam o seu uso e somente esses. A finalidade do governo é extrair das relações sociais a violência, permitindo que essas relações se baseiem apenas em transações, trocas ou associações livres, espontâneas e voluntárias, o que caracteriza o livre mercado. Governos, para serem governos legítimos e morais, não podem transcender as prerrogativas que qualquer cidadão possui. Ou seja, se a ninguém é dado o direito de usar de coerção para obter o que não lhe é devido por consentimento, então o governo também não pode se arrogar esse direito. Governos financiados voluntariamente são perfeitamente possíveis e viáveis. Basta que se tenha um entendimento melhor sobre como lidar técnica e moralmente com as externalidades inerentes à vida em sociedade e os direitos individuais à vida, à liberdade e principalmente à propriedade. Governos devem ser financiados através de um sistema de taxação por demanda dos serviços oferecidos, cujo pagamento será feito apenas por quem estiver interessado em pagar por eles, voluntariamente. Quem não quiser usufruir dos serviços, não deve ser obrigado a pagar. Até mesmo se o indivíduo acabar beneficiado como um free rider pelos serviços prestados, a exigência de cobrança deve ser proibida. O governo serve apenas para impor leis objetivas, aquelas que protegem os direitos individuais e os contratos particulares, sem quando uma das partes ou ambas acionaram em estado para que aquele que tiver desobedecido o contrato injustificadamente seja obrigado a fazê-lo. A existência de um governo não impede que os indivíduos resolvam seus problemas particularmente. Recorrer à legítima defesa em casos emergenciais ou a agências de segurança, de seguros, de arbitragem, de investigação particular, essas com anuência do Estado, deve ser um direito do cidadão que governo algum deve ter o poder de impedir. Essas agências privadas que operam em nome da segurança e da justiça fazem um trabalho concorrencial e complementar que permite ao governo focar naquilo que deve ser de sua exclusividade, a administração da segurança e da justiça, para oferecer aos indivíduos da sociedade a possibilidade de usufruírem, quando acusados de algum crime ou ao reivindicarem por justiça, do devido processo legal que busca conhecer a verdade dos fatos para dar a cada um o que cada um merece. Governos não têm o direito de espoliar aqueles que lhes outorgam o poder de usar de coerção. Por isso, governo algum pode promover qualquer ação que exija a cobrança de impostos ou empréstimos compulsórios, mesmo que isso venha a ser devolvido na forma de bens e serviços. Governos não podem ter a liberdade para agir como bem entenderem. É por isso que não devem também ser proprietários de bens de qualquer espécie. Propriedade tem como função social resguardar a liberdade individual de seus proprietários. Logo, governos não podem ser proprietários, porque governos não têm direito à liberdade por ser uma abstração cuja existência é pública. Então, governos, para serem considerados governos de verdade, não poderiam cobrar impostos, nem serem proprietários de coisa alguma. Seus serviços deveriam ser pagos mediante contratação antecipada daquilo que ele, governo, pode oferecer ou a posteriori quando surgir a necessidade de remediar uma situação ocorrida eventualmente. Quem cobra proteção usando de força costuma ser a máfia, mas máfias não têm limites e previsibilidade mínima como os governos possuem. É óbvio que governos autoritários ou totalitários são a pior forma de organização política que se pode desejar. Mas, nesses casos, a sociedade tem todo o direito de se rebelar.